Olá, tropa! Olá, família! A paz do Senhor Jesus Cristo para todos! Estamos aí para fazer o rolê daqui da tarde, um rolêzinho curto. Espero que vocês curtam até a venda da Caxangá, lá no Beco da Macumba. Eu acho que é esse o nome do local lá. Esqueci o nome, mas é lá onde tem o Rango do Seu Carlos, a Parada Sucesso do iFood. E vamos que bora! Um rolêzinho da Maquilera aí, ó! Vamos lá! É isso aí, tropa! Olha aí a Maquilera aí, mais uma vez. Show, hein? Olha o capacetão da hora aí! Vamos que bora, tropa! Vamos que bora, família! Um rolêzinho da tarde, muito show demais, top demais! Tamo junto! É isso aí, família! Hoje são 23 de 2 de 2022, aproximadamente às 12 horas e 40 minutos. Estamos iniciando mais um rolêzinho da tarde, um rolêzinho curto, top demais! Espero que vocês curtam! Deixa seu likeão aí! Comenta o que você acha desse estilo de vídeo! É o vídeo nu e cru! Num rolê com a sensação como se estivéssemos pilotando a Maquilera do canal! Uou! É nóis! É isso aí, família! Espero que vocês curtam, gostem aí! Eu gosto demais! Mas é uma alegria em Nenna Ravora G! G Motos! G K Motos! Uou! Tamo junto aí, família! Tamo aqui no bairro do Engenho do Meio, Recife, Pernambuco, na Avenida Antônio Curado. Vamos pegar uma ferramenta ali e depois vamos lá na Avenida Caxangá, valeu? Uou! Sem muito delongas! Vamos curtir aí! Glória a Deus! Nessa tarde ensolarada, que dia abençoado que Papai do Céu está concedendo mais uma tarde! Para nós podermos contemplar a sua riqueza, a sua grandeza! Deus é maravilhoso! Desejo que Deus nos abençoe! Se você chegou aqui no canal neste exato momento, foi para que eu possa estar dizendo a você que Papai do Céu é bom em nossas vidas! Sua misericórdia dura para sempre em todas as gerações! Valeu? É nóis! Vamos que bora! Olha a Tia Tice ali! Tia Tice! Uuuu! Ela não viu não! É isso aí, tropa! Estamos indo aqui pegar uma ferramenta! E vamos estar continuando o nosso rolê da tarde! Valeu, valeu! Vamos dar uma pausa aqui rapidinho e voltamos já! Tamo junto! Olha a McLarisona do canal aí, ó! Uh! Olha aí, tropa! Um gatinho bonitinho, ó! Olha que gatinho bonitinho! O nome dele é Dengoso! Dengoso! Ô, Dengoso! Do olhinho bem azulzinho, tá vendo aí? Vamos que bora! Olha aí, tropa! Que coisa linda! Os gatinhos mais lindos do mundo! Uh! Vamos botar na câmera principal! Olha que lindo! Uh! É nóis! Vamos que bora! É isso aí, tropa! A natureza é linda, tropa! É uma bênção de... Eita, peraí! Faltou fechar aqui o cadeado! Cadeado do baú, senão... Cadeado chega lá só o pó... Ou ele cai na rua! Vamos botar o leite! Uh! Vamos que bora! Vamos que bora, tropa! Vamos passar ali no armazém... Pegar um bujão... Um bujão de cano... Que é um tampão, né? É um tampão, só que é... Ele é de rosca... É chamado de bujão de meia! Vamos que bora! No rolezinho da tarde... Feliz como sempre... E alegre como nunca... Na parada do sucesso! Vamos que bora, mano! Um salve! É, deixa eu ir por ali que eu vou... Um armazém ali de perto é o melhor... Por essa rua tem um armazém logo ali na frente... Vamos sair logo em cima, vamos lá... Vamos entrar aqui nessa rua... Pro rolê ficar melhor... Pro rolê ficar melhor... Tamo junto, família! Tamo aí no rolê, abençoado por Deus... Nesta tarde... Ensolarada... Muito top demais... Recebendo toda a vitamina D... Na natureza... Vitamina D é caro de tropa... Vai na farmácia de manipulação... Pra ver quanto é... Caríssima! Um bujãozinho com alguns comprimidos de vitamina D... E nós temos de graça... O sol que o papai do céu nos deu aí... Uh! É só coragem que a galera não tem de ficar no sol... Solzinho de 11h30 até umas 3h da tarde... Tem vitamina D riquíssima... Diariamente de graça... Vontade aí pra todos... Da natureza... Vamos aqui nesse armazém Santa Clara... Na parada do sucesso... Vai ser rápido... Tamo junto... Uh! É isso aí, tropa! É isso aí, galera! Uh! Vamos que bora... Já peguei o bujão... Vou mostrar a vocês aqui... Deixa eu ver se tá fácil de pegar no bolso... Ih, rapaz... Cadê? Cadê este bujão? Olha só, tropa... O que é um bujão? Deixa eu sair daqui... Que eu tô na ficha, né? Olha aí o bujão que é... É uma pecinha pequenininha de cano... Não sei se a câmera tá pegando... Deixa eu botar de volta no bolso... Pra não perder... E vamos que bora, tropa! Uh! Avenida Caxangá... Próximo à expulsão de animais do cordeiro... Um rolê abençoado... Muito top! Eu curto demais... Recomendo... E tamo junto... Vamos embora! Uh! A alegria do Senhor! É a nossa força, tropa! Por isso estamos felizes... Como sempre... E alegres como nunca! É isso aí... Estamos aqui na principal do Rio do Meio... Ao lado da Praça Arnaldo Assunção... Uma boa tarde... Bom dia... Boa noite... Não sei se a hora que você tá vendo o vídeo... É nóis... Tamo junto... Um salve maroto pra você... Um beijo no coração... A paz do Senhor Jesus Cristo... Uh! É isso aí família... Vamos que bora... Deixa o Sherry entrar à esquerda... E vamos continuar em frente... Próximo agora do Clube da Suveni... Tamo junto... O farol fechou... É isso aí tropa... Voltando ao assunto da Vitamina D... Nós temos aí... Algo grátis... Muito top... Que Papai do Céu nos abençoa... A cada noite... A cada tarde... A cada manhã... É... Da natureza... Não é? Deus é maravilhoso tropa... Temos que agradecer a Papai do Céu... A cada... A cada momento... Amém? E vamos que bora... Nesse rolezinho... Muito show! Abrir o farol... Vamos mano... Bora mano... Abre o farol... Uh! Pronto... É isso aí... O mano do carro da faixa contrária... Estava segurando o trânsito... Uh! Bem... Já que o colega não quer seguir em frente... Então vamos embora... Opa! Segura! Com o Emanuel Estevão da Costa... Esse prédio azul ou verde... Não sei qual é a câmera... O... É verde... É praia do francês... Este verde aqui... O prédio francês... É... 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 É a igreja... IBL Recife... Pastor Alexandre... Família mais linda do Recife... Você sente vontade de vir para o culto... Agradecer a Deus... Está compartilhando com a família... Agradecendo... Louvando ao Senhor Deus... Quarta-feira às 19 horas... E no domingo às 18 horas... Culto para adoração e louvor ao Senhor Deus... Amém? Quando estamos aí no culto... Fazemos uma live abençoada... Para abençoar o canal... Valeu! Recebemos logo uns strikes... Por causa dos louvores... Os hinos... Mas depois a gente conserta... Abriu... Nosso farol abre... Só que esses carros aqui, tropa... É o maior perigo... A gente vai passar no farol verde... Farol aberto... Os carros entram... De vez... Desculpa aí, família... Desculpa aí, tropa... Uhul! Saúde, Marcone! Uhul! Há uns meses atrás... Quem dava um espirro... Era coronavírus... Misericórdia... É, tropa... Caso é sério... A gente está rindo... Mas... Infelizmente... O caso... Foi muito sério... Ainda está sério, né? Vamos continuar aí... Não é? Se precauver... Usando máscara... Álcool em gel... É... Mantendo a distância social... E vamos que bora! Uhul! Espera aí que estamos passando... Olha essa chuvascaria carreta aqui à direita... Vamos dobrar aqui à direita na Avenida Caxangá... Nesse viaduto de ferro que fizeram aí... Que felizmente para mim foi... Gasto de dinheiro em vão... Mas... A opinião... É só uma opinião que eu... Que eu vejo... Tanto... Milhões ou bilhões de gastos aí... Nesses... Nessas ferragens que ficou horrível... Viaduto feio da cebola ficou... Matou a visibilidade dessas casas da lateral aqui todinha... Para passar poucos carros... BRTs... Possivelmente em ambulância e polícia... Possivelmente... Não sei se tem mais algum outro veículo... Só que eu tinha visto... E... No meu ponto de vista... Ficou feio... Matou esse trecho da Caxangá... E teve um gacho absurdo... Deixa eu baixar aqui a viseira... Que está fazendo um vento abençoado... É isso aí tropa! Olha só família... Que céu lindo... E vamos passar por aqui pela Avenida Caxangá... É uma bênção de Deus... Olha aí a autoescola piloto... Onde é que fica... Da Avenida Caxangá... Estaremos indo ali na frente... Não é tão longe... Veio aqui no segundo farol... Do lado direito... Que é o lugar... Desde já tropa... O meu... Muito obrigado a você... Meu amigo... Minha amiga... Que esteve... Conosco aí no canal... Saiba mais você de tudo um pouco... Esteve assistindo... Deixando um likeão... Compartilhando... Deixando assim... O seu joinha... Comentário aí no... No Youtube... Para que o Youtube possa... Estar recomendando este vídeo também... Não é? E vamos que bora... Vamos que bora... Salve maroto aí... Para o Dr. Marcos Nabondi... Um abraço... A paz do Senhor Jesus Cristo... No geral... Para... Toda vez eu esqueço... O nome do colega... Pratina Pratina... Para o Dr. João Gomes... Diogo Valério... David Lee na Cozinha... Entra lá no canal do Irmão Abençoado... David Lee na Cozinha... Um canal top demais... Que eu recomendo... Você vai gostar demais... É um canal riquíssimo aí... E tamo junto... Na carne de sol... Naquele molho... Abençoado... E é nóis... É... Pastor Alexandre... E família... Abençoada por Deus... É... Tropa... Eu não sei se eu errei o lugar... Eu acho que eu passei direto... Deixa eu dar uma volta aqui... É... Marilene... Lucas... Mateus... Júlio... Quem mais... É... Sogrinha... Marcelo Assis... E limano ZX... Baby... As Nifinhas... É... Sônia Maria... A rapé do canal... Seba... Mas você tudo um pouco geral... Um salve... Um beijo no coração... E a paz do Senhor Jesus Cristo... Para todos... E tamo junto aí... Família... Eu não sei se eu passei direto... Deixa eu ver se essa entrada aqui sai... Deixa eu só dar uma olhadinha... Que é contramão lá na frente... Se não me falha a memória... É logo aqui no começo... Na expulsão do animal e do cordeiro... Se não me falha a memória... É... 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 Olha aí, olha aí, quantas águas minerais, quem quer faz, né, americanas, acho que é, deixa eu ver, nesse outro posto aqui, que não, deve ser aqui, é aqui mesmo, chegamos. Valeu, tropa, meu, muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, desejo que Deus nos abençoe, a paz do Senhor para todos, uma tarde excelente, feliz como sempre, ela é como nunca, valeu? Tamo juntos e fui!